Este é um anel de vórtice visto na Itália. É um fenômeno muito raro que foi visto sobre os vulcões Etna e Stromboli. Já em um país sem vulcões ativos como o Brasil, dificilmente veremos algo assim. O anel de vapor é gerado durante a atividade explosiva. Esse gás é disparado através de uma passagem muito estreita, formando o anel. Um incêndio florestal massivo está ardendo na Sibéria. Os incêndios florestais massivos bloquearam estradas federais, destruíram muitas casas e paralisaram linhas ferroviárias. Aqui no Fatos Notícias, você fica por dentro de tudo o que acontece no Brasil e no mundo. Se você não é inscrito no canal, se inscreva agora e ative todas as notificações para ficar por dentro de tudo o que acontece no Brasil e no mundo. Muito obrigada por assistir até aqui e até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.